Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Chaquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando quase DP Linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Caso você assim, você é carente e é doido pra dar dor Laga dessa bad, eu sou a vingança que seu interesse Meu bem é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Laga dessa bad, eu sou a vingança que seu remerece Meu bem é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Chaquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando quase DP Linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Caso você assim, você é carente e é doido pra dar dor Laga dessa bad, eu sou a vingança que seu interesse Meu bem é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Laga dessa bad, eu sou a vingança que seu interesse Meu bem é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Bora lá moral Bora meu parceiro, Vitor Grau, tamo junto, hein Bora meu parceiro, Lucas Araú, tamo junto, meu filho Toca aí parede ao polozeiro Chama Tchau 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 Tchau